Bom dia, meu nome é Juliana, eu sou de Campinas, vou falar um pouco sobre como foi bom o curso de taças de sobremesa. Eu estava procurando algo novo para inovar na minha loja, que eu assumi tem um ano e seis meses. Graças a Deus, de lá para cá tem dado muito certo, eu sempre corro atrás de coisas para inovar. E um dia eu procurando taças de açaí, de sorvete, por na loja eu acabei achando o Instagram da Lalesca, da Tessara. E comecei a seguir, quando não apareceu para a gente, para mim, o curso de taças de sobremesa é gratuito. Aí eu fiz essa semana e vi que realmente são coisas que não são de sete cabeças, coisas fáceis de fazer, não são difíceis. E depois apareceu que ela ia fazer o curso fechado de taças de sobremesa. E sem sombra de dúvidas eu peguei e já fiz a inscrição. Acordei cedinho e abri as inscrições cinco e pouco da manhã, seis horas. Eu já levantei seis horas e fiz a matrícula de cara. Nem pensei duas vezes. E já mudou muita coisa na minha loja. Eu vi que meus preços estavam, alguns estavam errados, já consegui arrumar. E agora com o aumento teve coisas que a gente não está conseguindo manter. devido ao curso, não só a questão de precificação, mas ao curso que a gente está conseguindo pegar e fazer as coisas. E do jeito que a Lalesca ensinou, muita coisa está mais clara para a gente. Obrigada, Lalesca, por ajudar e ser coisas mais fáceis para a gente fazer. Não é um bicho de sete cabeças, não é um mundo que a gente fica com medo, mas é algo surreal que ficou perfeito para mim. Para me pôr na minha loja, para colocar para os meus colaboradores me ajudar. O meu esposo que está do meu lado me ajudando, que corre junto comigo para fazer. E a gente está correndo atrás das coisas. Minha loja está em reforma, devido a isso, que a gente vai aumentar para pôr mais coisas. Colocar as taças e ano que vem vai estar arrasando, devido a você. Obrigada. 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 Obrigado.